Vou dar uma lidinha na receita da sopa de inhame. 1 kg de inhame, 1 cebola e meia, cebolinha picada que é opcional, sal a gosto e um fio de azeite opcional. É assim, nós vamos cozinhar o inhame até ele ficar bem maciozinho. Essa sopa que eu falei que a gente pode trocar o inhame por mandioquinha, por cará, é uma sopa que você pode repetir esse mesmo procedimento para todas. Nós vamos cozinhar, elas já cozinharam com a cebola. E eu vou bater no liquidificador com a meia cebola que ficou reservada. É só para dar o saborzinho, eu não cozinho mais ela, eu só esquento. Ela não vai cozinhar, vai ficar com um pouquinho do sabor da cebola crua. E eu vou colocar a cebolinha para dar uma murchadinha só, um fio de azeite e o sal. Essa sopa aqui, o objetivo dela, eu não sei se vocês já fizeram esse teste com relação à janta de vocês. Vocês já fizeram o teste aqui, quem já esteve aqui já tomou sopa, só sopa de noite, né? Ela é super digesta. Inclusive a gente passa fome porque a sopa é tomada muito cedo, né? Então a gente, porque ela tem uma digestão muito rápida. Então a sopinha de mandioquinha ou de cará ou de inhame, a gente faz para ser digesto, para ser bem gostosinha, para você dormir bem de noite. E o inhame, ele tem essa característica. O inhame, depois vocês pesquisem sobre isso. Todas as mulheres deveriam comer mais inhame. Por causa das doenças de útero e etc e tal, para equilibrar hormônios. Inclusive o hormônio do sono. Então o inhame é uma das coisas que nós recomendamos para pessoas que têm insônia. Porque ele além de ser bem indigesto, ele tem essa característica de equilibrar hormônios. Inclusive o hormônio do sono, tá bom? Nós vamos bater no liquidificador. Ela fica bem cremosinha. Eu acho que dá até para a gente colocar tudo aqui. Tomem cuidado, porque se isso daqui estivesse quente, pode explodir na hora de você bater, né? Nós vamos colocar o sal. Esse daqui não foi cozido com sal. Para esse tanto não precisa de muito sal, né? Eu vou colocar só assim. Alguém perguntou qual sal que nós usamos. Nós usamos o sal marinho, tá? Eu vou colocar um fiozinho de azeite de oliva. Dois fiozinhos de azeite de oliva. E meia cebola, que neste caso aqui... Eu quero só que vocês deem uma olhadinha, que é bem pouquinho. É só para ele dar mais um pouquinho de sabor. Porque ele já foi cozido com a cebola, tá? Então não é muito. Vamos lá. Eu gosto de bem batidinha, vai do gosto de vocês, tá? Eu vou colocar um pouquinho de sal de cebolinha agora. E eu só vou pôr pra esquentar, pra levantar a fervura só, tá? Tchau.